Mas ele tinha almoço, ele tinha uma série de regalias, até o dia que ele disse, você me paga pouco, eu recebi uma proposta mais vantajosa, ele disse, ótimo, só que essa proposta, disse ele, eu recebi uma proposta para ser pastor, e eu quero ser pastor, vou fazer um curso para pastor em Fortaleza, disse, mas que ótimo, mas por que pastor? disse, não, mas ganha bem, eu quero ganhar dinheiro, ele muito inteligente, vai embora, foi para Fortaleza ser pastor, isso ele já tinha 32 anos, mais ou menos, já não usava drogas nenhuma, só que ele se vestia sempre de manga comprida e gola alta, sempre. Você não via o corpo dele a não ser as mãos e o rosto, tudo mais era coberto, porque ele tinha umas 40 tatuagens no corpo, todo tatuado, era uma segunda pele, fantástico, muito bonito, muita tatuagem diferente, colorida, negócio fantástico, um camaleão, e ele foi embora, um mês, dois meses, três meses, sete, oito meses, ele volta doente e me procurou. Diz, o que houve, fulano? Diz, você é o culpado do que aconteceu comigo lá em Fortaleza, eu fui expulso, por sua causa, por minha causa. Diz, você um dia me deu a obra de Allan Kardec para eu ler, e eu li a obra toda, as ideias de Allan Kardec passaram a ser as minhas ideias. Eu fui fazer o curso de pastor, quando eu li a Bíblia toda, ele leu a Bíblia toda. Quando eu ouvi os pastores interpretarem a Bíblia, eu interpretava como Allan Kardec interpretou. resultado, eu fui apelidado do filho do demônio, por sua causa. Levei surras de Bíblias, apanhei, estou com o corpo todo cheio de hematomas por sua causa, fui expulso, estou eu aqui. Ele está vendo, você merece isso. Só tomou uma surra? Não, eu tomava todos os dias uma surra para expulsar o demônio. O demônio que você colocou em mim. Resultado, ele voltou a trabalhar comigo. Passou mais um tempo, ele disse, Adenal, você continua pagando pouco. Eu recebi uma proposta. Você me dá um adiantamento do meu salário desse mês, e se ele só tinha já uns cinco ou seis meses comigo, de novo. Eu recebi uma proposta. Que proposta foi, fulano, que você recebeu? Eu recebi a proposta de um amigo, a gente vai comprar uns isopores grandes e vamos vender bebida no carnaval. Me dei a minha parte. Tá bom. Ele tinha, eu pagava metade do salário mínimo, acho que ele tinha trabalhado uma semana, uma semana e meia, dei 200 reais, ele foi embora. comprou isopor, isso era janeiro, fevereiro, passou o carnaval, dois dias depois do carnaval, ele me procura, todo quebrado. O que houve, fulano? Rapaz, a culpa é sua. Você disse que eu não deveria me afastar de você. E eu fui me afastar de você, olha o que me aconteceu. Eu ganhei dinheiro no carnaval, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No último dia do carnaval, eu estava cheio de dinheiro, cheio de mercadoria. Veio um arrastão, quebrou meu isopor, eu tomei uma surra e levaram meu dinheiro. Digo, você merece. Aí ele voltou a trabalhar comigo, mais uns meses, até que eu arranjei um emprego para ele de professor, porque é uma sumidade, extremamente talentoso. Eu conversava com ele, coisas que ninguém conversava comigo, pela profundidade da análise dos temas que ele fazia. Era a reencarnação de um professor, de um estudioso, ele. Era, não é, porque ele ainda está encarnado. Ele deve ter hoje uns 40 anos, 40 e poucos anos. Professor, só anda, demanda comprida, igual a alta, para ninguém ver porque, se mostrar, as pessoas acham que ele não tem capacidade, só porque ele é tatuado. É um professor. Levei ele a fazer o mestrado, fez o mestrado e começou um doutorado. Esse indivíduo. Isto é talento. O espírito já traz, casou, tem duas filhas. Mora, acho que ele mora, não sei se é no próprio Rio Vermelho, ele mora ali perto da Pituba, não sei. O espírito traz. Você tem talentos. Como trazê-lo, os talentos à tona? A maioria procede como o terceiro empregado, enterra os talentos e fica fazendo, enterra os talentos, está tudo aí no inconsciente, enterra e fica procurando se lembrar o que aprendeu nessa encarnação para viver do que aprendeu nessa encarnação. E a bagagem que você traz, você vai fazer o que com ela? Está aí, lhe pertence. Como fazer, desabrochar os talentos já adquiridos nas vidas passadas? Investimento pessoal. Não perder tempo. Perde-se muito tempo com bobagens, com frivolidades. Perde-se muito tempo na frente de um computador, de um celular, de uma televisão. Perde-se muito tempo procurando adereços, procurando acessórios, procurando o que é supérfluo. Quando tem muito a se descobrir dentro de si, a partir de um investimento real, real em si mesmo. Os talentos estão aí, estão em você. Ah, mas eu não me lembro. Claro que você não vai lembrar, porque o córtex cerebral que você tem é novo. A camada que reveste o cérebro é novo. Não está aí, não está no cérebro. O cérebro é a consciência desta encarnação. O conhecimento adquirido nas vidas passadas está no perispírito, está na mente, não está no cérebro. Por isso que você não lembra. Você vai trazer de volta, a partir de um investimento profundo em você mesmo, para ir buscar o que está lá atrás. Se alguém lhe perguntar, você sabe dirigir um carro? Digamos que você não saiba. Tem alguém aqui que não sabe dirigir um carro? Levante o braço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pessoas não sabem dirigir um carro. Se colocar um carro agora para você dirigir, você dirige, pois pode ter certeza que você dirige. Dirige sim. Você acredita que não sabe, mas você sabe sim. É porque entra o medo, entra a ansiedade, entra a afirmação, eu não sei. Pronto, bloqueou. Experimente pensar assim. Bom, vou tentar. Ao invés de dizer, não sei, ao invés de ter medo de bater, mas não vá dirigir na rua, não. Vá no estacionamento, num lugar assim, ermo. Experimente dizer, vou tentar. Tudo, tudo, tudo de novo, que você antes dizia, eu não sei, diga, vou tentar, vou tentar. E você vai ter uma surpresa com você mesmo. Não só porque você traz um conhecimento do passado como a sua mente de hoje, a mente, não é o cérebro, a sua mente de hoje. Ressignifica situações, trabalha com possibilidades novas e você realiza o que você pensava que não sabia realizar. Porque os talentos não só são inatos, como novos talentos aparecem a partir da mente que você tem hoje. Hoje, pegue uma criança de quatro anos de idade, ou cinco, hoje, ela vai fazer operações mentais com uma habilidade muito maior do que você, mesmo você passando por vários cursos e treinamentos, porque é uma nova mente, é uma nova configuração de realidade, é um novo milênio, é um novo século, é um novo milênio. E a evolução do espírito também se dá por ressonância mórfica, ressonância. O aprendizado de uma pessoa lá na Áustria, lá em Berlim, lá em Lisboa, lá na minha cidade natal, em Acajutiva, grande cidade, Acajutiva. O aprendizado dessas pessoas, nesses locais mais longínquos, repercute e cada um de nós absorve um pedacinho desse aprendizado. O espírito aprende pelo esforço pessoal e pelo esforço coletivo. Então, sem o querer, você está aprendendo alguma coisa quando você entra numa nova dimensão, você capta. Além do que, a herança genética também transfere habilidades de um espírito para o outro, não a totalidade das habilidades. Então, confie no seu talento, confie na sua capacidade. Alguma coisa você vai produzir. Digamos que aqui tem alguém que não saiba tocar um instrumento musical. Tem alguém aqui que não sabe tocar um instrumento musical? Levante o braço. Olha quanta gente não sabe. Olha quanto analfabeto musical. É uma questão de ritmo e habilidade motora. Sabe o que acontece? Todos vocês que levantaram a mão, quem diz que não sabe tocar um instrumento musical, tem ritmo. Porque o cérebro já se acostumou com os ritmos de música que vocês já ouviram. Muitos. Todo mundo aqui ouve música, gosta de música. Há um ritmo, só falta a habilidade motora. Se quiserem aprender, por exemplo, a tocar violão, basta começar a dizer, vou tentar. Em vez de dizer, não sei, vou tentar. Em vez de ter a neurose de desempenho. Sabe o que é neurose de desempenho? É quando a pessoa acha que deve começar mostrando o mais alto talento. Neurose de desempenho. Não quer errar. Não, não, não vou. Não vou tocar, não vai sair nada. Porque tem neurose de desempenho. Quer o melhor desempenho. Quer ser um Beethoven de primeira. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai arranhar. Aceite a incapacidade momentânea. Então, os talentos estão aí. Vamos trazê-los à tona por um investimento. sair da mediocridade, da perda de tempo. Um tempo enorme gasto com o quê? Com nada. Quando você espreme, nada. Quanto tempo você gastou ocupando-se no que os outros pensam a seu respeito? Quanto tempo? No que os outros pensam do seu andar, do seu falar, do seu cabelo, do seu carro, social, do seu status social, do seu trabalho, do seu desemprego, muito tempo perdido, ocupando-se em justificar, ao menos mentalmente, o que as outras pessoas pensam de você. Quando você deveria pensar assim, o melhor juiz de mim mesmo é a minha consciência. É ela quem fabrica o meu status, o meu estágio evolutivo. É a sua consciência. Então, deixe o outro pensar. Outro dia, outro dia tem um tempo, acho que uns dez anos, eu peguei um ônibus. Embora outro dia, tem umas três semanas, eu peguei um ônibus. Mas há uns dez anos atrás eu peguei um ônibus. De Guatemi para Pituba. Peguei um ônibus. Sabe o que aconteceu? No ônibus estava um empregado do condomínio que eu moro. Ele estava, eu o encontrei no ônibus. Ele ficou surpreso comigo. Passou, conversei com ele, no ônibus, em pé, estava em pé, ele também em pé. Passou, fulano, como vai e tal. Ele ficou surpreso, meio envergonhado de encontrar o morador do prédio. Era um prédio de quatro quartos. O morador, pegar um ônibus com ele, ir em pé, dar algumas moedas ao cobrador. Depois ele falou para o colega dele, lá no condomínio, que achava que eu tinha quebrado. Olha, acho que o doutor Denal quebrou, faliu, estava pegando ônibus. Imaginem se a gente vai se preocupar com isso. Deve se preocupar. Quem sabe da sua vida é você. Deixe o outro pensar. Você deve se olhar não pelo seu passado. Você não é o seu passado. Ele existe dentro de você e você deve retirar dele todas as suas competências e habilidades. Você é o que você é capaz de fazer agora. Agora. Isso é o que você é. Então, despreocupe-se com o que o seu vizinho pensa a seu respeito. Cada um julga o outro segundo os seus próprios paradigmas. Suas ideias. Não perca tempo com isso. Ganhe tempo investindo na sua capacitação. Capacitação. Eu tenho um paciente de 90 anos. Fantástico ele. Invejável. A lucidez. A lucidez. 90 anos. Chegou outro dia para mim e disse a Adenauer. Por favor. Eu estou precisando de sua ajuda. Para que, fulano? Eu quero aterrissar. Eu quero aterrissar. Como assim? É que eu fico fazendo as coisas, trabalhando. Eu quero aterrissar. Eu tenho 90 anos. Eu quero aterrissar. Mas eu não consigo aterrissar. Porque ele se ocupa em muitas coisas. Que tal? 90 anos. Não perde tempo. Porque ele disse, eu quero chegar do outro lado com capacidade de trabalho. Porque senão eu vou chegar a um velho doente. Ele. Quantos aqui são doentes e nem alcançou os 30 anos? 40 anos. É doente por quê? Porque fica perdendo tempo. Não traz os talentos de volta. Todo mundo aqui que está me assistindo já pariu. Todo mundo. Homens e mulheres. Porque o espírito ocupa eventualmente este ou aquele gênero. Então, todo mundo já experimentou a dor de parto, a amamentação. Então, todo mundo sabe cuidar de uma criança. Todo mundo. É uma habilidade. Todo mundo aqui já trabalhou no campo. Por quê? Porque viemos do campo. 300, 400 anos atrás estávamos no campo. Outros mais atrás no campo. Sabemos cuidar da terra. São habilidades. Temos habilidades manuais. Muitas habilidades manuais. Mas, ficamos encantados com os atrativos exteriores. Quem fica olhando muito para fora, está dormindo. Quem olha para dentro, acorda. Você acorda. Opa, acordei. Eu estava dormindo. Porque eu estava encantado com o shopping, com a novela, com o artista tal. Suspirando pelo artista. Com outras bobagem, com outras bobagem, que o espírito fica perdendo tempo. Um dia vai acordar, porque vai olhar para dentro de si, vai procurar. Cadê eu? Cadê eu? Onde é que eu estava que eu não sabia? Estava perdido ou perdida olhando para fora. Então, vá buscar seus talentos, investindo em você. E o maior investimento que você pode fazer em você é a percepção da sua condição de espírito. Olha, sou espírito. Não necessariamente espírita, ou evangélico, ou católico. Isso são rótulos. Ser espírita é um rótulo. Ser católico é um rótulo. Ter uma religião formal são rótulos. Todos são espíritos. Ah, mas eu não acredito em espíritos. Então, morra. Você vai ver, criatura. Morra. Perder tempo. Convencer uma pessoa de que ela é um espírito imortal. Não, você vai desencarnar. Você vai ver. Que é que você está perdendo tempo. Então, a consciência de ser espírito é fundamental para essa descoberta de suas habilidades, de suas competências, de suas capacidades. Porque, senão, você vai passar a encarnação toda passeando. Um passeio. Eu vim aqui a passeio. Então, fique no passeio. Não vai entrar na casa. Não vai descobrir a casa. E a casa é o reino de Deus. A casa é algo muito maior. Você está passeando, você vai ficar só no passeio. Não. Nós não estamos aqui a passeio. Nem estamos aqui numa prisão. A encarnação não é uma prisão. Em que pese o corpo físico ser denso e trazer algumas limitações para o espírito. Mas isso não é uma prisão. É uma continuidade da vida. Porque, desencarnado, você também vai ter limitações. Porque todos temos a necessidade de viver num corpo. Seja um corpo físico, seja um corpo espiritual. Os limites vão continuar existindo. Então, não é uma prisão. A encarnação não é um passeio, nem é uma prisão. Você tem que transitar ali, nesse espectro, entre um e outro, buscando seus talentos, suas habilidades. Um dia eu fui fazer um concurso público. Sabe o que eu disse? A vaga é minha. Quantas vagas tinham? Uma. A vaga é minha. Não sou melhor do que ninguém, mas disse a vaga é minha, eu vou estudar. Eu vou pegar a minha mente e colocar a serviço de um objetivo. Não tem dia, não tem noite, não tem mulher, não tem filho, não tem compromisso. 45 dias, 45 dias, 30 de férias e 15 de licença. 45 dias hibernando numa casa, munido de todos os vivos possíveis, estudando. Usando os limites do corpo, colocando a mente a serviço de um propósito. Quem passou? Eu. Isso tem... Foi 1984, não é? Tem muito tempo, eu tinha 20 e quantos anos? 29, 30, 29. Se você quer, você consegue. Ah, mas os outros também, se os outros quererem. A competição vai ser de quem tem mais capacidade de focar. De sair dos convites ao supérfluo. Teste sua capacidade. Se perder, continue. A vida é de ganhos e perdas. Perder também é aprender. Gente, passa não sei quantos anos para conseguir uma coisa. Não focou. Não se concentrou. Não buscou reunir todas as suas habilidades. Porque se você fizer isso, você consegue. Os talentos estão dentro de você. Você é um espírito. Você não começou agora. Não nasceu há 10, 20, 50 anos atrás. O início da sua jornada tem alguns milênios. Muitos milênios. Talvez um milhão de anos. O início da sua jornada. Um milhão, dois milhões de anos. É que começou lá o princípio inteligente. E hoje você é um espírito imortal. Então, é hora de você evocar todas as suas habilidades. Outro dia, uma pessoa daqui do centro. Adenal, eu não quero trabalhar com fulana. Assim como se fosse eu e Cecília. Cecília chegar para mim e dizer, eu não quero mais trabalhar com... com? Aninha. Porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo a memória do nome das pessoas. Ora, o que eu devo fazer como dirigente da instituição? Tirar Aninha daqui? Não. Eu vou entender que o desafio de Cecília é Aninha. e ela não pode perder a oportunidade de aprender com este desafio. E vou fazer o possível para que haja um diálogo, uma inclusão, porque é o desafio dela. E o meu desafio é promover o equilíbrio de forças dentro da instituição. Vocês não queiram saber o quanto isso é feito aqui por mim. Apagar incêndio. Uma instituição que tem uma frequência... Só o Centro Espírita é de mais de duas mil pessoas por semana. Aqui, duas mil. Mais. Só a Uli tem mil e duzentas. São quatro reuniões públicas. Duas mil, duas mil e quinhentas pessoas por semana. Trabalhadores são mais de duzentos. Como chega a queixa? Eu não aguento fulano, eu não aguento fulana. Fulano está me paquerando fulana. É uma confusão que vocês não queiram saber. E sabe que eu acho isso normal? Acho normal. Tem gente que vem aqui para paquerar, sabia? Vai estudar Espiritismo, mas, na verdade, está buscando um par. Eu acho isso tão bonito, não é? A pessoa é fisgada pelo interesse material, mas acaba interessando-se pelo espiritual. Que vem aqui para querar. Mas você vai entrar numa egrégora espiritual e vai entrar em contato com a doutrina. Então, são os desafios da vida. Onde eu vejo pessoas talentosas, perdendo tempo porque estão zangadas com a outra, que acham que quer tomar o lugar. Não é fulana que quer tomar o meu lugar. Eu coordeno, não sei o que lá. Coordeno a abertura da porta. É uma alta coordenação. Complexa a coordenação. Fulana quer tomar o meu lugar. Olha como ela faz. Ela chega primeiro do que eu e fica logo ali na frente. É o seu desafio. É o seu desafio. Vá lá e converse com ela. Diga o que você sente. Se abra. Porque o outro que se coloca no nosso caminho como empecilho é a minha dificuldade. É a minha inferioridade. O outro que se coloca no meu caminho como alguém que me agride é a minha inferioridade. Sou eu o inferior que estou plasmando em torno de mim a minha inferioridade. Eu tenho que entender isso. Se eu afastar simplesmente o agressor, vai aparecer outro. Porque a inferioridade me pertence. Só se passa com você o que acontece no seu mundo interior. Tudo o que acontece fora de mim é parte integrante de mim mesmo. Os desafios são possibilidades de ultrapassagem, de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento do espírito. Então, os talentos não devem ficar enterrados. Não devem ficar. Eu tenho uma filosofia interessante de vida, de pensar assim. Ganhar dinheiro é facílimo. Basta trabalhar. A evolução do espírito que eu sou não se dá pela maneira como eu me capacito para ganhar dinheiro. A evolução do espírito que eu sou se dá na forma como eu gasto o dinheiro que ganho. É como eu gasto. Dinheiro, talentos, é para serem usados, é para gastar. A maneira como você gasta define sua evolução. Não é como você ganha. E todo mundo fica preocupado em ganhar. Em ganhar para ter segurança. Mas não se esqueça, a vida lhe dá muita coisa de graça. O corpo, a saúde, pessoas, oportunidades. Sempre vão existir oportunidades. Você, com seu esforço, vai ganhar não só dinheiro, como amigos, comida, abrigo, afeto. Bom, o que você vai fazer com isso? Aí é que começa a vida. Aí começa a sua história. É o que você faz com o que você tem, até com o pouco que você tem. O que você faz com um real? O que você faz com o seu guarda-roupa? O que você faz com a família que você recebeu? É como você gasta isso. Isso é que faz você evoluir. É esse o talento a ser utilizado. Gaste, gaste dinheiro, gaste energia, gaste talento para integrar habilidades. Para crescer, para se desenvolver. O crescimento é como você usa, porque a divindade a todos favorece, ilimitadamente, ilimitadamente, com um tesouro incalculável chamado disposição de viver. Todo mundo tem. O que você faz com isso? Ah, não, estou cansada, estou cansado. Ah, não, estou emburrado, emburrada. Ah, não, não tenho tempo, não. Cadê a disposição de viver? Você tem que acordar todos os dias com uma enorme disposição de viver. Essa energia de viver é que vai fazer com que você cresça, é que vai fazer com que a realidade se modifique para atender você. Se você ficar deitado numa cama, deitada numa cama, ou perdendo tempo na frente de uma televisão assistindo uma novela ou algo parecido, constantemente, frequentemente, a realidade que você está formando é esta, a da espera que alguma coisa aconteça para lhe favorecer. Mas, se você vai a campo, se você sai para gastar energia de viver, a realidade começa a pintar oportunidades. Algumas oportunidades. Várias oportunidades. Se você saltar na primeira estação da viagem, do trem, você vai encontrar algumas oportunidades. Na segunda, outras. Na terceira, outras. Onde quer que você salte, você vai encontrar muitas oportunidades. Isto é, a viagem precisa que você se movimente. Não fique dentro do trem o tempo inteiro. Se movimente, vá a campo. Você vai ver que seus talentos vão aparecer. Ah, eu não sabia que eu sabia. Eu só passei a saber porque eu comecei. É assim. Porque está tudo dentro de você. Acredite no seu potencial de vida, porque você não é um espírito novo. Os espíritos novos, as primeiras encarnações, não estão aqui na sociedade. Não tem ninguém inocente aqui. Todo mundo é velhinho. Várias encarnações. O cara está calejado de encarnação. Vai e volta, vai e volta. Tem ninguém novo. Ah, não. Eu não sei nada. Sabe. Ah, eu sou bobo, bobo, ingênuo. Não é, não. Malicioso que só. Use seus talentos. São muitos. Esse é o objetivo da parábola dos talentos. Muita paz. Aplausos. Aplausos. Obrigada.